Bom dia, senhor presidente, ao qual eu cumprimento toda a mesa, os novos pares, a todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal e a todos que nos acompanham aí pelas mídias sociais. Eu vou pedir para o Getúlio colocar uma imagem no telão e eu vou falar aqui hoje, senhor presidente, sobre dois assuntos. O primeiro assunto eu vou falar sobre o KM2 da Rodovia João Traficante. Eu estava olhando ali, dia 5 de janeiro de 2022, há mais de um ano que eu tenho conversado com a Secretaria da Segurança Pública sobre esse KM2 da Rodovia João Traficante. Vários acidentes, vários, aconteceram nesse trecho durante esse ano e antes disso também. O aumento da população ali, indo para Ibiracina, João Traficante, devido aos loteamentos de chácara, algumas empresas, postos de gasolina, enfim. A cidade está crescendo, ela vai crescendo e é necessário que a estrutura também acompanhe esse crescimento. Então tem essa curva no KM2, que é a causadora aí de vários acidentes em que tiveram aí percas de bens materiais. Só que, infelizmente, nesse dia aí nós tivemos uma perca de uma vida, de um motor ciclista que morreu lá nesse trecho KM2. Então, assim, eu venho na tribuna hoje, a gente sabe e tem consciência da dificuldade de se administrar uma cidade, do gasto que tem, aí eu tenho consciência disso. Também não vou ser hipócrita aqui e dizer que tem dinheiro para resolver todos os problemas, mas um ano já que nós estamos falando sobre esse KM2. E aí acontece essa tragédia. Então, é preciso priorizar. Concordo? Uma parte. Só que, só um minuto, Zezinho, só para fechar o raciocínio. Só que tem que priorizar e também tem que ir atendendo as outras demandas. Porque até quando vai ficar? Precisa de uma melhoria na sinalização da curva, colocar naquele trecho, talvez, um trecho urbano, colocar ali uma sinalização de noturna mais eficiente, colocar ali, talvez, sonorizador de solo, para que os motoristas atentem que tem uma curva ali na frente. A entrada da chácara que tem lá, das chácaras que tem ali, também causa ali a diminuição da velocidade dos veículos para poder adentrar, pegar a alça ali de acesso às chácaras. Então, tudo isso tem que se acompanhar para que não se aconteça o que aconteceu nessa situação aí. A gente perdeu uma vida de uma pessoa por conta de uma falta de uma sinalização que poderia ter evitado esse acidente. Por favor, Zezinho, só a parte. Obrigado, Ronaldo, pela parte. Eu tenho várias indicações, porque eu tenho uma casa ali, vejo os acidentes que tem, naquela rodovia que é muito, é bicicleteiro que já morreu, que esse dia para trás morreu um piauense lá, que todo mundo acompanhou. Tem o Eduardo, filho do Jardim, que morreu ali desse quilômetro, do Jardim Palestino até o quilômetro 2. Essa rodovia, ela precisava alargar o acostamento, igual foi feito ali a Tancredo Neves. Inclusive, na época, eu fiz um contato com o deputado de São Paulo e nós conseguimos uma verba aí de 16 milhões, foi na onde que fez o recapeamento, colocou o olho de gato e fez ali na Tancredo Neves, aquele alargamento da rodovia. Foi muito bom. A rodovia com o traficante precisa de fazer isso. Inclusive, tem indicação minha de construção de uma rotatória, que já lá vai para oito anos, que precisa de fazer uma rotatória na entrada para colocar a sinalização para a pessoa parar. Porque ali, quantos acidentes que já teve ali? Ou umas lombadas, três lombadas, para poder diminuir o fluxo de veículos, a velocidade de veículos que vem ali. Então, a administração precisa de ver, é uma rodovia vicinal que faz parte da Prefeitura e do Governo do Estado fazer uma parceria para fazer o acostamento até na divisa de Franca e Ibiraci. Aí sim, aí vai melhorar. Porque muitos bicicleteiros que estão andando ali, às vezes, não tem como andar no acostamento porque tem buraco. É na onde que vem acontecendo os acidentes. Nós estamos cansados de ver isso aí. Então, parabéns aí de trazer esse assunto, que eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo para fazer esses melhoramentos ali na rodovia João Traficante. Obrigado. É isso, Zezinho. E eu te... Depois dessas conversas, nós tivemos reunião com alguns moradores, junto com o secretário da Segurança Pública. até um projeto, já está pronto o projeto. Eu vi o projeto. Eu fui lá, conversei com o tenente. O projeto está pronto. Está lá. É só fazer, executar. Melhoria. Não dá para fazer os acostamentos agora. Faz um paliativo para pelo menos amenizar o problema. Então, é isso. O assunto aí, é o que eu peço em tribuna hoje, é isso. Dá uma atenção especial para esse KM2 da rodovia João Traficante. E um segundo assunto que me traz à tribuna hoje, eu não poderia deixar de falar. Hoje, agora, a renovação carismática católica, ela está comemorando 52 anos de existência mundial. Há 52 anos, num retiro em Duquesne, nos Estados Unidos, surgiu a renovação carismática católica, que tem feito um trabalho muito bom e muito forte de evangelização com as pessoas. Isso é importante. Eu quero frisar aqui que no final de semana de carnaval, na sede da renovação carismática católica daqui da Diocese de Franca, estavam lá reunidos cerca de 500 jovens. Então, ou seja, são 500 jovens que, nesse período de carnaval, saiu do ambiente de bebida, de tantas coisas que o mundo oferece para estar num ambiente saudável, onde, com certeza, muitos saíram dali totalmente transformados, no sentido de ver a vida de uma outra forma, de um jeito diferente, um jeito novo de estar como família, de encarar a família. Então, assim, não poderia deixar passar essa comemoração da renovação, pelo trabalho relevante que essa associação faz a renovação carismática católica no âmbito aí da evangelização, não só de jovens, crianças e adultos. E são 56 anos já que a renovação carismática no mundo já existe e tem feito um trabalho de excelência aí na evangelização de pessoas. Excelência, quero aproveitar essa oportunidade e parabenizar todo esse trabalho da renovação carismática, em especial, esse evento que ocorreu nos dias de carnaval. Todos os anos eu consigo acompanhar, um pouquinho, a minha igreja ficou um pouquinho para baixo ali, e a movimentação, o som, a animação, a festa que aconteceu, a gente pode chamar de festa, é um movimento que a gente tem que valorizar o bom caminho que a gente está dando aos jovens. Então, para avisar a igreja católica por esse evento, nós também, na igreja evangélica, a gente faz esse trabalho no retiro, chamamos de retiro espiritual, esse retiro onde os jovens não vão para um lugar triste, pelo contrário, eles se alegram, se confraternizam de uma maneira diferente, mas buscando aquilo que a palavra de Deus nos diz em provérbios, instruindo o menino no bom caminho que deve andar, para que até na velhice não se desvie dele. Então, eu não sei se é o padre Rafael que está à frente lá na paróquia, é ele, é isso? Isso, mas toda a equipe da renovação que envolve tantas pessoas. Parabenizar. Deus abençoe que o ano que vem seja pequeno o espaço ali para tantos jovens. É isso, porque a gente fala tanta coisa negativa, quando tem algo positivo, a gente tem que fomentar isso, falar isso, porque a importância que esses jovens de serem evangelizados aí nesses quatro dias, a diferença que traz para a nossa sociedade, se nós tivermos crianças e jovens bem instruídos, bem informados, com certeza vamos gerar cidadões melhores para a nossa cidade. Então, é importante o registro desses 56 anos de renovação carismática católica no mundo. Muito obrigado. Obrigado.